Que ficou, aí o Ricardinho, pra botar essa bola na grande era, na direção do Mineiro, vai pro chão, a torcida reclama. O Bruno Mineiro também, e aí a expressão do Uruguai, o Carrasco. E aí você vai, foi pênalti ou não foi? O Bruno Mineiro foi pro chão, a torcida reclama.